Olá galera, estamos com um vídeo aqui, hoje eu vou colocar um vídeo aqui né, vou entrar no servidor aqui não né, vou colocar aqui o servidor, peraí galera Estou construindo o terreno aqui, pela sombra no terra que é frio, é aqui que está no mercado né, agora vai ser cheio, vamos ver se está assistindo, tá bom, vamos entrar aqui na minha casa A minha skin, a minha skin não está aqui galera, então galera, a gente vai estar com o mapa aqui, muito legal, só que não estou achando aqui Ai galera, eu esqueci de botar a minha skin, deixa eu botar ela aqui, um pouquinho Galera, não travou aqui o manifesto Galera, estamos com um vídeo aqui então né galera Galera, estou meio louco, louco então, eu vou ficar meio assim Galera, peraí, deixa eu botar a minha cabeça Vamos ver Hum, que bom Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Veja aqui Vamos ver ElLu Cara Dois Camis家 Muito dois Quale a gente vai subir aqui, ai que eu tô meio louco, vou entrar aqui, ai caramba, peraí que eu travei aqui tem que ter um meu arco, não é que está aqui, posso fazer um pouco mais com o fundo? e aí e aí e aí Mande aí na descrição do vídeo E deixe seu like Que é muito importante E deixa seu like E galera, o que é isso? Eu vou dar um tiro nele Olha aí Ai galera, eu tô muito louco E galera, o que é isso? Era um mano? E aí Eu vou dar um voo E aí Vamos ver E aí O que é isso? esse aqui está desistente é esse o vídeo no canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera ele até eu gostei dele então galera não se esqueça que amanhã eu vou lançar um novo vídeo galera tomara que vocês assistem e gostem galera que vai ser muito legal e joga no canal online que nós temos aqui o skybox tchau galera Falou